Você é do analismo, ou não? Não, eu sou radialista. Radialista. Radialista, né? Então, assim, minha formação é técnica como radialista setor locução. Curso que eu fiz em 87 no Senac, né? Então, minha formação é técnica, porque pra você ser radialista no setor de locução, você não precisa ter um diploma de rádio e TV, na verdade. Você tem que ter uma formação técnica, e isso eu já fiz porque eu tinha um vizinho que era dono de rádio, né? O Toninho Montoro, um abraço pro Toninho. Ele era dono da Rádio Mulher, era uma rádio famosa na frequência de AM, né? Nos anos 80, né? A época amargo fazia programar na Rádio Mulher, pra você ter ideia. Olha só. Caraca. E eu peguei gosto por rádio desde adolescente, né? Doze anos, mais ou menos, etc e tal. Tô falando aí, mais ou menos, 80, 81. Aí ele falou assim, a primeira coisa que ele falava assim, ó, meu, você tá preparado pra nunca ganhar dinheiro na vida? E quer ser radialista? Tem que ter o curso de radialista, porque você precisa fazer um curso pra você poder trabalhar em rádio, né? Então, a minha formação é de radialista. E aí, quando a oportunidade de criar o programa, você que teve a ideia, mandou pros caras lá, resolveu fazer... Não, mas eu já trabalhava na rádio. Não, então é, mas aí como é que surgiu o Estádio 97? Olha, o Estádio 97 surgiu da seguinte maneira. Foi lá pra 99 que surgiu. Pra falar a verdade, o embrião do Estádio 97 surgiu em fevereiro de 99, 48 horas antes dele ir pro ar, tá? Como que foi o start disso aí? Muita gente já conhecida do meio do futebol procurava a energia com a proposta de fazer uma parceria, né? De fazer equipes de futebol com a rádio, aí fazer uma parceria comercial, etc e tal. Só que eram equipes, assim, que não tinham muito a cara da rádio. E o dono da rádio, que é o Zé, ele não gosta de nada muito tradicional. Ele odeia futebol, aliás. Não gosta de futebol. É, a rádio não tinha nada de futebol. Na verdade, são dois donos. O Zé e o Fer. Eles odeiam. O Fer, meu, um dos donos ali, meu, o lance dele é jogar golfe. Você já imagina. Outro nível, né? Totalmente almofadinha. E é a mesma. Não adianta dizer que não que é. A almofadinha total. E o Zé, o lance dele é ficar bebendo vinho, etc e tal. O esporte, pra ele, é um negócio que nunca passou na vida dele, esporte. E a rádio era essencialmente musical. Essencialmente musical. Pô, tá explicado por que o Mano já tá virando esse cult, assim, né? Ele já tem uma referência dos donos da rádio ali. Ele se inspira totalmente. É, não sei como. O único que da rádio vai no encontro de donos de rádio é o Mano. É o único. Eu não tenho esse gabarito pra ir no encontro dos donos de rádio. São os Constantinos, os Carvalhos, os Camargos. Bom, e o Zé não gosta de futebol. Embora o pai deles, ainda vivo na época, era apaixonado por futebol, corintiano louco, e foi narrador de futebol nos anos 50, 60, 70. Foi narrador em rádios do interior, acho que Marília e região. Era narrador de futebol em rádio. Mas os filhos não nasceram com essa coisa. E o Zé sempre foi aquele cara que é do contra, né? Mas tá todo mundo pra esquerda, ele quer ir pra direita. Se tudo que você faz no futebol é assim, ele quer assado. Então, quando vinha o pessoal falar, vamos fazer aqui, tem equipes tradicionais que hoje estão fazendo, ainda fazem futebol em outras emissoras, que chegaram a consultar a rádio, ó, qual a chance de fazer uma parceria? O Zé falava assim, ah, meu, eu não quero esses caras aqui com esse linguajar velho, etc. Não quer ser só mais uma transmissão de futebol. Não. Então, a gente tava num almoço, né, pra decidir, e aí, meu, vai aceitar a proposta do cara, não vai? E eu falei, poxa, falei pra ele, por que a gente não faz, então, um negócio nós mesmo que tamo na rádio? Pega os funcionários que tamo na rádio. Tem um, tem um corintiano, tem um São Paulo, eu já tinha outro São Paulino, tem um Santista. Vamos pro ar, né? Vai ser um negócio diferente, porque torcedor não falava no ar. Dando opinião e apresentando. Se eu via torcedor falando, ah, por exemplo, o cara ligava, por exemplo, o cara ligava no domingo pra falar com o Milton Neves, ou mandava mensagem pra ele, ele lia lá. Lia, conversava com o torcedor, ou às vezes nos programas noturnos, ligava, tá. E torcedor apresentando? Tem, não tem. Então, a gente viu, assim, um campo que acha que é interessante, falar, torcedor tá lá, né, falando. Ah, então tem, e tinha o São Paulino, o corintiano Santista, daí o Zé fala assim, pode pôr no ar, vai pro ar hoje à noite. Aí eu falei, pô, deixa eu fazer pelo menos uma plástica, o Zé é maluco, né, vai hoje à noite, né. Aí eu falei, ah, vamos fazer pelo menos uma plástica bacana pro programa, e na noite seguinte a gente foi pro ar. Na noite seguinte. E qual que era a formação inicial, ô Sombra? Era eu, o Lélio e o Zé Paulo. Você tá desde o início, então? Desde o início, desde fevereiro, 17 de fevereiro de 1999. E aí faltava um palmeirense, pelo que você tá falando. Faltava um palmeirense. E aí não tinha dado ainda tempo, não tinha um palmeirense. Era um tempo ruim do Palmeiras, né, de você encontrar palmeirense. Tava acabando ali aquela fase parmalate, mas era difícil de se achar um parmalate. E não tinha palmeirense dentro da rádio, essa é a verdade, não tinha. Tá. Não tinha palmeirense. E tinha um ouvinte que ia lá na rádio, que foi lá na rádio, um militar, foi lá na rádio. E como eu disse, lá todo mundo entrava, né, não tinha controle nenhum de portaria. Subiu lá um militar, não sei o que lá, e a gente, ah, vem aí, fala aí. O cara começou a imitar um porco. Mas ele imitava um porco que você fala assim, meu, não é uma pessoa, é um porco de verdade. Botaram um porco no estúdio. É. Daí eu falei, olha, na falta de um palmeirense, posso gravar com você esse porco que você faz? E a gente dialoga com um... O porco. Um porco. E a gente deu o nome de Juvenal pro porco. Caraca. Né? Aí que eu falava assim, e aí, meu, você gostou da escalação, Juvenal? Aí soltava o botão lá. E botava o efeito do porco. E ficou assim, meses assim, meses assim, meses. Aí surgiu a oportunidade de contratar o Domênico, mas pra ser locutor na rádio. Foi em novembro pra dezembro de 99. Não tinha nada a ver com o estádio. Nada a ver. Mas ele era palmeirense doente. E ele se ofereceu, olha, vocês não têm um palmeirense, aí ficamos com dois palmeirenses, o Domênico e o Juvenal. O Juvenal tinha que continuar. O Domênico, o Juvenal, tá lá. Tá lá guardadinho. Tá mais velhinho agora, mas ele tá lá guardadinho. Às vezes ele dá os pitacos dele. Ô Sombra, mas imagina que, né, por essa característica irreverente do programa, né, do linguajar do torcedor, né, acho que você deve ter tomado muita porrada no início, né, tipo de contestar esse formato tradicional das mesas redondas, né, enfim, dessas coisas que todo mundo tem que ser isentão, né, não pode revelar o time. Como é que foi isso no início do estádio? Olha, no início do estádio, cara, foi assim, meio um negócio assim, que foi um boom, assim. De repente a gente começou a sentir uma reverberação, você fala, caramba, o que que tá acontecendo? Né? E aí a gente vê, assim, convite de pessoas, por exemplo, o Avalone convidava a gente pra ir lá no Mesa Redonda, na TV Gazeta, à noite. Eu lembro de convite do Juca Kifuri. Isso bem no começo, pra ir no programa que ele fazia na rede TV. E aí você notava que o pessoal discriminava. O pessoal da crônica, da imprensa. Porque às vezes você ia lá, por exemplo, Mesa Redonda, a gente tava lá no camarim, lá, aguardando uma salinha, etc e tal, aguardando pra começar o programa, etc e tal. E tinha um figurão ali. Meu, o figurão, cara, ele só te cumprimentava por obrigação. Te cumprimentava por obrigação. Ele te olhava, assim, de um jeito e falava assim, meu, o que que esse merda tá fazendo aqui? Sabe? Era bem assim mesmo. Caraca. De participar de programa e você ter gente aí conhecida, que não vai ficar... Falando nomes. Falando nomes aí, né? E a pessoa olha pra você e fala assim, é, com que razão você pode dar essa opinião, sabe? De uma maneira agressiva, né? De um jeito bem duro, radical. Tocano mesmo, né? É. Mas eu entendo até isso, sabe? Porque a pessoa se sentia incomodada. Olha, tem um formato novo. As pessoas, elas têm muita resistência a novos formatos, né? Elas têm... Quem sabe bem, né? As pessoas têm muita resistência. E a primeira coisa, a pessoa achar, isso é uma merda, isso não vai dar certo, é um bosta, isso não vai acontecer nada, né? Então, é... Mas aconteceu, graças a Deus, isso aconteceu. Mas isso que você falou, de ter uma resistência do pessoal, pra caramba. E depois, o que que a gente passou a ver? Formatos irreverentes, né? Por exemplo, se você viu o Thiago Leifert, o formato que ele levou pra apresentar na hora do almoço na Rede Globo, todo irreverente, eu não tenho dúvida que aquilo ali teve um pouquinho de estádio 97. 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